Estamos aqui no Laboratório de Pesquisa e Pática de Ensino, da LTPE, da UED. Precindemos hoje iniciar uma série de entrevistas com uma temática atual, fazendo parte do nosso projeto, instalado Cadernos e Memórias. Esse projeto, o título dele é de Aramigo Autoexplicativo. Esse caderno seria referência à revista Cadernos do Terceiro Mundo, idealizada pela ex-professora da Casa Beatriz Bício. E a questão da memória é porque, como nós fazemos referência a essa temática atual, a nossa fonte primária é a busca de cadernos. A gente quer relacionar temas atuais e pesquisar com cadernos, mostrando essa perpetuação do tema. E para inaugurar essa primeira entrevista, espero que muitas outras entrevistas, contamos aqui com a Prato da Casa da UERJ, o doutorano Guilherme Mendonça, onde nós vamos conversar um pouco, uma entrevista, espero informal, sobre a questão da VIM mais 20, que vai começar em junho, onde ele vai nos falar um pouco sobre aspectos que ele considera importantes. Vamos passar aqui a palavra aí, Guilherme, obrigado, primeiramente. Obrigado a você pelo convite. Pode se apresentar aí para o pessoal, falar um pouco do seu projeto de pesquisa, se quiser também, primeiro lugar, se quiser, depois a gente começa com uma parte mais burocrática, por assim dizer. Bom, então, primeiramente agradecer o convite, participar desse projeto, acho que é um projeto bastante interessante. Por formação, eu sou advogado, fiz curso de Direito, graduação de Direito aqui na UERJ, mestrado também em Direito aqui também na nossa universidade, e agora no doutorado, doutorado interdisciplinar em UERJ. E venho pesquisando uma das convenções que foi assinada na época de 92, a Convenção sobre a Diversidade Biológica e a Suplementação no Estado do Rio de Janeiro. Então, para mim, esse tema da Rio mais 20, esse momento da Rio mais 20, é um momento bastante interessante, puxando a gente para resgatar uma das bases da minha pesquisa. Então, puxando já essa Rio 92 que você falou, vamos começar então. Você poderia falar para a gente um pouco, se teve alguma influência da Rio mais 20, da Rio 92, falar um pouquinho da Rio 92, e um pouco da Rio mais 20 que você considera importante? Bem, para a gente, se é possível. Bom, acho que para a gente falar de Rio mais 20, falar da época 92, da Rio 92, é preciso a gente voltar um pouquinho ainda mais para trás do tempo e focar um pouco na década de 60. Por quê? Foi na década de 60 em que houve a, digamos assim, uma forma mais evidente, ficou mais evidente a crise ambiental. Essa crise ambiental é uma consequência da modernidade, então desde o século XIX nós já temos sinais fortes dessa crise ambiental, mas foi justamente na década de 60 que ela ficou assim, uma visibilidade patente. Então, o que é essa crise ambiental? Ela é uma crise da natureza, é uma crise que ela tem, enfim, como sinais, né? A perda de hábitats, a extinção de espécies, a poluição e a degradação ambiental, mas de todas as suas formas. E na década de 60, então, nós tivemos diversos acidentes em São Paulo 3, diversos acidentes de petróleo, indústria do petróleo, diversas contaminações de solos, a publicação de um livro nos Estados Unidos chamada Primavera Silenciosa, de uma bióloga chamada Raquel Carlson, que investigando os golfinhos, ela identificou que uma boa causa da morte daquela espécie de cetáceos era causada por acrotóxicos. Então, ela tem uma relação entre o acrotóxico, utilizado na agricultura, que contaminava o sol freático, que chegava nos oceanos e isso causava a montanagem de cetáceos. Então, todos esses acidentes evidenciaram que os padrões de produção baseados numa exploração da natureza, exploração exaustiva, esses padrões são irracionais, que levavam a uma crise desses recursos. Então, a partir daí, em 68, houve a publicação de um relatório chamado Recume do Roma, que apontou justamente os limites do crescimento, que não haveria possibilidade de haver um crescimento econômico infinito, baseado em recursos naturais que muitas vezes não são renováveis. Então, com base nisso, a ONU e alguns outros países iniciaram um movimento de tentar oferecer respostas a essa crise ambiental. Uma dessas respostas foi, em 1972, a Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano. Então, a primeira conferência global sobre o meio ambiente liderada pela ONU. Nessa conferência, então, foi criado um programa, o PENUM, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E o programa este teve impactos diretos depois no Brasil, com a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente, que foi o embrião do atual Ministério do Meio Ambiente, que foi também responsável pela criação, em 1981, da Política Nacional de Meio Ambiente, da Línea 938. Então, essa conferência de Estocolmo foi muito importante nesse primeiro momento para dar visibilidade a essa questão ambiental. Até alguns autores colocam essa conferência como um dos marcos iniciais do próprio movimento ambientalista, mas também da própria questão ambiental como um todo. E aí, na década de 80, nós chegamos com uma visão já dessa relação entre desenvolvimento e preservação ambiental, e que ficou muito cristalizada na ideia de desenvolvimento sustentável, que veio, foi cunhado, foi cunhado com um relatório Brutland, então, ministro da Noruega, a primeira ministra da Noruega, que foi a Brutland, que liderou esse relatório, liderou esses estudos, que definiu o desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades das presentes gerações, sem comprometer a possibilidade de as futuras gerações atenderem às suas necessidades. E essa ideia, então, de desenvolvimento sustentável, tentando articular as dimensões econômicas, do crescimento econômico, a dimensão social e a dimensão ambiental, essa ideia de articulação é que veio na Rio Mais Vinda, na Rio 92, foi a base, essa ideia de como nós vamos crescer do ponto de vista econômico, mas aliando a preservação ambiental. E, nesse sentido, a Rio 92, que era uma oficial, né, Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ela, nessa conferência, então, foram assinados alguns acordos extremamente importantes, tais como a Convenção sobre a Diversidade Biológica, a Convenção Quadro sobre Mudanças Climáticas e a Convenção de Combate à Desertificação. Então, são convenções, são leis internacionais. Além disso, foram assinados também dois compromissos importantes, que são a Agenda 21 e a Declaração do Rio. Então, se em 72 nós tínhamos, primeiramente, emergência dessa questão do ponto de vista mais global, em 92 nós tivemos já compromissos, ou seja, acordos firmados com convenções, exatamente, concretas. No caso, por exemplo, da Convenção sobre a Diversidade Biológica, a CDB, é uma das convenções que tem o maior número de ratificações entre todas as convenções dentro do sistema da ONU. Isso mostra a importância dessa questão. E também a Agenda 92, ela foi importante no sentido de colocar em pauta duas temáticas que são extremamente atuais, que são as mudanças climáticas e a questão da biodiversidade. de lá para cá, nesses últimos 20 anos, o que aconteceu e qual o contexto que a gente chega na Rio mais 20. Não se espera da Rio mais 20 novas convenções, novas leis. O que se espera da Rio mais 20 são novos acordos relacionados à implementação das convenções já assinadas. Então, os dois temas principais, que são a economia verde e a nova arquitetura institucional para a governança ambiental, elas entram dentro desse contexto de implementação da convenção para o segundo as climáticas, principalmente a questão da transição dessa economia capitalista para uma economia que utilize um grau menor de carbono, passa o menor número de emissões do gás carbônico, que é um dos gastos responsáveis pelo efeito estufa e pelas mudanças climáticas. E também a questão da arquitetura institucional dessas convenções, no sentido de dar sempre mais uma resposta, um freio a essa crise ambiental. Agora, isso é o discurso, digamos assim, o panorama principal adotado pela ONU e pela comunidade internacional de um modo geral. Mas é preciso também ter em mente uma perspectiva crítica em relação a essas conferências e a esses tratados, essas convenções, no sentido de que tais convenções, tais conferências, elas também estão em um contexto de uma crise econômica, de uma crise financeira e que muitas vezes o capitalismo precisa de uma crise para justamente se promover, se sustentar. Exatamente. Então, partindo dessa frase, e essa é a minha última pergunta, mas eu vou começar por ela então. Você citou no ponto do capitalismo, queria que você falasse para a gente que a mídia, quando vai mostrar sobre a Rm20, foca apenas nessa questão ambiental. Queria que você falasse para a gente sobre essa questão política dentro dessa conflita entre os países do Norte e do Sul e de um desenvolvimento para evitar essas diferenças que eles apresentam. Exato. Muitos debates que estão sendo colocados hoje em relação à Rm20 é uma questão política, econômica, até recentemente vendo na mídia pessoas da área econômica que falaram que a Rm20 só vai discutir questões ambientais. Não. Mas as escolas, você ficou sabendo, as escolas públicas estão adotando a política de ir no âmbito pessoal falar sobre a Rm20 foca só na questão ambiental, pelo consumo político e se deixar de lado. É, então. Mas a própria questão ambiental ela é uma questão política e é uma questão econômica e social. Por isso que não dá para dissociar é quando se fala em desenvolvimento sustentável, a gente tem que ter em mente duas coisas. Uma é que sustentabilidade a gente está falando. É uma sustentabilidade que tem na sua essência um caráter de durabilidade. O que a gente quer levar para o futuro. Então é preciso ter uma discussão prévia de que valores existentes hoje na nossa sociedade nós queremos conservar. então o que é sustentável para quem e por quê. E a própria questão do desenvolvimento se a gente até parar para analisar a palavra desenvolvimento em si. E essa análise que eu vou fazer agora é uma análise muito que cabe muito bem na língua portuguesa. o prefixo des dá uma ideia de negação. Então, desarrumar, desordem, o des é sempre retirar, é algo negativo. Então, envolvimento, então desenvolvimento é desenvolver, é retirar os laços sociais daquela comunidade, é retirar os vínculos da relação entre sociedade e a natureza. Então, por isso a questão ambiental é uma questão política, é uma questão que envolve a sociedade, envolve as questões sociais, as questões econômicas, e também as questões culturais. Hoje a cultura não é reconhecida como o quarto pilar do desenvolvimento sustentável, mas há em muitos movimentos no sentido de incluir a cultura como esse quarto pilar. E, nesse sentido, sendo uma questão tão política, que vai discutir a economia, que vai discutir os rumos da sociedade, há algo que a gente chama nas ciências sociais de processo de ambientalização, que é justamente a apropriação do desfugio ambiental para reconfigurar debates e lutas. Então, o que a gente vive hoje, o que a gente vive hoje, é mais uma faceta, é mais uma dimensão, essa eterna luta dentro do norte e sul, a luta de classes, capitalismo, todas essas questões onde elas continuam presentes, vão estar presentes na Rio+, e constituem mais uma faceta. Essa questão ambiental constitui mais uma faceta desses conflitos. e, nesse sentido, a Rio+, ela vem apontando o que? O tema de uma nova economia de baixo carbono. Os movimentos sociais que estão questionando justamente a Rio+, tem colocado que vai ser um fórum para a afirmação do chamado capitalismo verde, que agora é um bom negócio ser verde, é um bom negócio proteger o meio ambiente, mas não pela questão da proteção ambiental e dos recursos naturais, mas sim como uma nova forma de mercantilização da vida, da mercantilização dos espaços que hoje não são mercantil. Então, dentro desse contexto da arquitetura da economia mais verde, vem o capitalismo verde, vem o pagamento dos serviços ambientais, e até essa ideia de serviços ambientais ela vem discutida dessa visão mais realmente capitalista de que são os serviços ambientais são aqueles serviços prestados pela natureza, então é a qualidade do ar, a qualidade das águas, é a produção de acuíntios, enfim, são todos aqueles serviços que são prestados pela natureza e que serviços esses que garantem a existência da vida no planeta. E aí tem-se discutido formas de pagamento dos serviços ambientais, então eu sou proprietário de uma terra, tenho uma reserva legal que é uma obrigação em nível atual pós-clorestal de 65, que é uma obrigação do proprietário rural é deixar uma faixa natural, uma cobertura vegetal natural, esse percentual varia de acordo com o que a propriedade está incluída, e aí eu sou proprietário, eu tenho uma obrigação legal de preservar, mas aí eu tenho um discurso, olha, para preservar, eu preciso fazer tudo isso, porque essa minha ação de preservação, ela... Eu deixo de lucrar, né? Exatamente. Exatamente. Então, você aqui, voltando a essa questão do momento, você falou de economia verde, o Brasil seria, então, pode-se considerar o Brasil sendo uma potência considerada mundialmente. Sim. A escolha, novamente, o Brasil sediando essa conferência, representa para o mundo a potência que o Brasil está se tornando nessa economia verde? Então, eu acredito que o Brasil tem um papel de destaque, de liderança, até porque nós temos em termos de biodiversidade, né? As espécies já descritas e catalogadas hoje, nós já temos 15 a 20% de toda a vida existente no planeta, então, isso é um patrimônio ambiental absolutamente descalculável. Associada a essa biodiversidade toda, nós temos uma diversidade cultural também bastante significativa, nós temos aí em torno de 216 povos, eu falo em torno de 180 línguas diferenciadas, além do português, povos indígenas, antirangolas e outros povos que são considerados locais ou tradicionais, né? E, então, o Brasil, ele tem esse patrimônio ambiental que precisa ser preservado, protegido e, do ponto de vista global, o Brasil é assim reconhecido como uma das lideranças ambientais, seja pelo patrimônio que possui, né? Seja por algumas personalidades do mundo ambiental que nós temos, que tem uma influência, né? Em termos globais, não é à toa, por exemplo, que a escolha do atual secretário da Convenção sobre a Diversidade é um brasileiro, que saiu técnico de carreira do Ministério do Ministério e, agora, ao mesmo tempo, essa escolha do Rio de Janeiro, ela vai, sim, representar toda essa tecnologia, hoje o Rio ainda continua sendo um espaço onde foram citadas essas convenções, que vai ter novento e dois, queramos ou não, foi um certo paradigma, agora, ao mesmo tempo, a gente vive num contexto político, hoje, principalmente em âmbito federal, muito preocupante, seja com a aprovação do Código Florestal, com todo um neodesenvolvimentismo que vem justamente com obras de lei, de um programa de aceleração do crescimento, um programa de geração de energia, que vem justamente a destruir os espaços e os recursos naturais, desterritorializar populações locais, ou seja, uma fachada de desenvolvimento para todos, nós estamos justamente com um risco de um dos nossos principais patrimônios, que é essa biodiversidade, toda essa diversidade de vida que o Brasil possui. Então, se nós não tivermos a consciência, a clareza desse patrimônio, não tivermos a consciência, a clareza da necessidade de preservar, de repensar as práticas de produção, de consumo e de geração de resíduos, nós estaremos justamente perdendo esse recurso que é estratégico em termos de apolíticos globais. Então, para fechar aqui no ponto de entrevista, se você desse sua opinião, o que pode vir a ocorrer de verdade na Rima 20, se acha que pode ser baseada ou não? Acho que a Rima 20, ela vem, sim, um contexto interessante, principalmente para, mais uma vez, discutir, acho que ter essas questões e debates sempre muito importantes. É um momento, também, de reflexão dos todos os atores, uma palavra que acaba sendo mais difundido, chamada stakeholders, que são aqueles atores que sustentam a determinar uma convenção, uma conferência, enfim. Agora, a minha esperança em relação a Rima 20, não vem tanto do Estado, não vem tanto dos governos, porque na década de 92, nós já tivemos instrumentos extremamente importantes, sofisticados e pouco se fez em relação a esses instrumentos. Então, o instrumental, nós temos, falta vontade política, e essa vontade política, principalmente no contexto brasileiro hoje, ela está muito complicada, ela está muito complicada. E o papel da sociedade civil é extremamente importante, daí o papel extremamente relevante, estatizado. dos povos, que será um movimento que é organizado pela sociedade civil, que é paralelo a Rima 20, justamente tem que fazer frente a esse movimento da Rima 20. Não estou desqualificando a Rima 20, não é isso, mas a falta, inclusive, aquela tomada que está entre norte e sul, a chanceleta Alemanha, a Jornal América, como que não vem? Há uma grande probabilidade de outros líderes dos países do Nome também não comparecerem. Por outro lado, os chamados FRIX, Brasil, Índia, Rússia, Índia, China, já confirmaram a presença, então, nesse sentido, acho que esses países eles podem, justamente, Brasil, Índia, China, são países que são detectores de uma alta biodiversidade, um patrimônio ambiental bastante significativo e que eles podem tomar a rédea de uma nova, de novas formas de cumprir essa crise ambiental, mas eu acredito muito mais no momento de articulação e mobilização da sociedade civil, seja para sensibilizar os demais, seja realmente de colocar as cartas na mesa e falar, do jeito que está, não, não está mais. mostrar a população na tática e na educação no campo político. E a responsabilidade toda, inclusive, da própria UERJ, enquanto um espaço de reflexão, de pesquisa e investigação, de difundir essas ideias, difundir as leituras da atualidade, no sentido de sensibilizar, no sentido de buscar ações transformadoras dessa sociedade que a gente vive e desse planeta que a gente vive no sentido de buscar não um desenvolvimento sustentável, mas um envolvimento sustentável e a gente possa cada vez mais estar mais unidos para garantir a vida, da nossa vida, a nossa sustentabilidade nesse planeta. Obrigado, Guilherme. Obrigado a vocês. Desculpa por outra coisa. Claro. Se der, depois da conferência a gente tenta marcar uma outra entrevista para ver o seu ponto de vista nessa última pergunta sobre o seu possível. Claro. Boa tarde, pessoal. Obrigado. Obrigado.